Aham! Ó! Ó que eu tenho aqui! Ó! Olha isso aqui! Aham! Olha esse produto, gente! Aham! Ó! Ó! Passando hidratante, meu! Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra ficar bem hidratadinha a minha nova tatuagem que meu amigo Renato fez. Olha isso aqui! Pra não ficar machucado muito mais do que o Renato já fez no meu braço. Ele não precisava fazer tatuagem, machucou tudo no meu braço. Mas olha aqui minha nova tatuagem! Meu Deus! Que tatuagem perfeita! Olha isso aqui! A coisa mais bonita que vocês já viram nessa vida! Rapaziada! Mano, é o seguinte! Hoje os meus amigos vão ver a nova tatuagem que o Renato fez em mim. Até porque, mano, poucas pessoas viram que foi só lá no estúdio. Foi o Coronado, acho que o Japa. E quem mais meus amigos tava lá? Ah, o Bruno! O Brunão também tava lá. E, velho, minha tatuagem, mano, ficou incrível! O Renato que fez, mano! Que este o vídeo, mano! Comenta aí se você gostou do vídeo da tatuagem. Eu não acredito que eu tire a coragem de deixar o Renato fazer uma tatuagem em mim. Mano, ele testou só duas vezes a tatuagem. Tipo, ele treinou tudo mais. E depois que ele treinou, rapaziada, ele fez em mim, mano! Vocês viram? Velho, ficou incrível! Fala bem a verdade pra vocês! Aqui no tronco... Aqui, ó! Vou mostrar aqui pra vocês! Aqui, rapaziada, no tronco, tá meio apagadinho porque aqui doeu demais! O Renato, ele fez assim, ó! Parecendo chadeira no braço, mano! Doeu pra caralho! Aí aqui ele pegou mais o jeito, aqui nas árvores secas de uma árvore qualquer. Aí aqui, ó! Ficou mais pretinho, ficou mais bonitinho, tá ligado? Só que aqui no tronco, mano, eu juro! Doeu muito! Pode ver que tá até meio apagado! Fez casquinha! Doeu pra caramba, mano! Só que... Chegou a grande hora de mostrar pros meus amigos se ficou legal ou não, mano! Eu acho que ficou incrível! Eu acho que teve aquele... Aquele medo no começo que ele... Mano, ele vai matar meu braço, mas não aconteceu isso! Só doeu um pouco mais do que um tatuador normal! Mas, velho, eu tive a coragem! Eu falei que se fosse fazer a tatuadora dos caçadores de lendas, eu ia deixar o Renato fazer em mim! E, mano, eu honro ele com a minha palavra! E eu vou mostrar pros meus amigos, mano! Porque ficou incrível! E eu acho que os moleques vão falar que ficou da hora também! Vamos descer lá? Bora, bora, bora! Dani? Oi! Seguinte! Você chegou a ver o vídeo que o Renato fez a tatuagem em mim? Ainda não! Mano, eu acabei de passar a pomadinha e se liga... Seu irmão que fez em mim! Não foi o tatuador, não é mentira! Não! Desde o começo! Não, desde o começo! Desde o decalque foi o cara que colou, sabe aquele negocinho? Ah, o azulzinho! O azulzinho, isso! Só que toda a agulhada foi o Renato que fez! Cara, e esse buraco aqui? Hã? E esse buraco aqui? O buraco, o buraco, o buraco, o buraco, porque o Renato, ele não sabe fazer um negócio assim... É que doeu? Parece uma lixadeira que eu tô fazendo! Mas deixa eu ver, deixa eu ver... Nossa, aí você tá doendo a cara! Olha, eu juro, olha o tronco do meio! Aí foi onde doeu, pode ver que tá machucado! Machucado! Mas depois que ele pegou a manha, olha as árvores secas de uma árvore qualquer! Pô, ficou certinho aqui o contorno, cara! Ih, ele que... Não, terminou, né? Demorou pra você fazer! Mas eu não falei que o Renato ia fazer em mim? Tipo, eu falei, eu sempre falei! Eu sempre falei, o Renato que vai fazer a tatuagem do caçador em mim! Aí eu tava no estúdio, de bobeira, eu e ele, ele falou, lembrou, aí eu tive que fazer! Ficou legal, né? Não, ficou top! E quando você vai fazer? Vou fazer! Deixa ele fazer! Tá maluco! Deixa ele fazer no C? Não, eu quero fazer no pescoço! Vai ficar muito bonito ele fazer no pescoço! Ele vai fazer assim... Ai, que dor! É, dor! Eu vou descer lá... Nossa, ficou nervosa! Eu acho que o Renato, sei lá, ele dominou nisso aqui! Não, você vai deixar ele fazer outra? Não! 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 Foi a primeira tatuagem que ele fez e... E a última! É, minha é a última! Vamos ver se ele vai fazer mais por aí! Rapaziada, vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo! Rapaziada, se liga o que tá aqui nas minhas costas, mas é uma coisa incrível! A camiseta! É, as costas da camiseta nas minhas costas! Tem boné pra mim? Não, não tem boné atrás nas minhas costas! O quê? O quê? Adivinha, adivinha, adivinha! Adivinha! Mais fone? Não! A chave? Também não! Ah, a chave até tá mesmo aqui, ó! A carteira! Também não, caralho! Meu braço! Mano, olha a tatuagem! Mano, essa tatuagem o Renato fez... É de verdade ou não? É! Acabei de passar a pomadinha! Achei que era de mentira! Olha aqui, o Renato fez, mano! A primeira tatuagem... Lembra que eu falei que ia fazer a tatuagem do caçador? Comparia! Ó! Mano, essa aqui foi um... Mas o Renato se rabiscou? O quê? O Renato fez! É, não! O Renato... O Renato... Mano, ele fez a tatuagem! Olha a vista, né? Ele até que foi bom! Olha a tatuagem do Renato! Ela é fininha, foi um tatuador... Tatuador profissional! Tatueiro! Tatueiro! Olha aqui, mano! A do Renato ficou fininha, bonitinha, maravilhosa! A minha foi o patrão que fez! É, tá meio podre essa árvore! Não, ficou massa, velho! Não, é porque tá saindo casca dela! Tá morrendo! Ô, pode ver que o meio... Eu já falei no vídeo, no meio tá mais machucado... É que o Renato, ele... Ele pega assim... Ihn... Ihn... Não, mas é mesmo! Eu tava aprendendo, né, cara? Eu tava aprendendo agora... Ah, mas acho que... O próximo deve ficar melhor! Pelo que o Renato nunca tatuou, eu acho que tá bom, hein? Ô, louco! Ele ficou muito bom! Eu pensei que ele ia acabar com o braço! Sabe o que eu pensei que ele ia fazer? Ele não parava de fazer tatuagem, Então ele riscava... Vou explicar pra você! Ele riscava, 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 riscava... Aí ele começou a riscar tanto as árvores, a folha da árvore qualquer... Uhum... Tudinho! Eu pensei que ia virar um quadrado gigante! Aí depois saiu isso! É, não... Tipo assim, ele começou a pintar tanto, Aí o cara... O tatuador falou... Para, porque você vai engrossar muito! Aí ele, eu quero mais! Daqui a pouco ele quase juntou todas as... Ele vai tomar um significado a mais, né? Além de ser o dos caçador, que significa nosso grupo, nossos amigos, né? Sim, sim! Isso significa que o Renato fez! É mesmo! Fiz que eu ia falar! Ó, o Bruno tava no dia! Tá! Mano, ficou perfeita, velho! Ah, fez! Ah, fez! Ah, fez! Deixa eu ver o periquito aí atrás, como ficou? É o periquito cicatrizando ainda, mano! Deixa eu ver, deixa eu ver! É isso, o pombo? É! Aí, ó! O periquito do Bruno! O periquito! Essa tatuadora fez o mesmo dia que a sua, né? É mesmo! Ó, ele colocou pomato! Deixa eu dar um pouquinho dessa pomato! Ah, mas então, ó, Léo! A sua tá melhor que a dele, porque a dele tá mais machucada, ó! Então, eu acho que o Renato é o melhor tatuador que o cara que tatuou ele... Mano, mas... Olha aqui, Bruno, o jeito de pescando! Nossa, tá ficando perfeito de passar a pomadinha! Mano, ficou muito... Renato Tatu! Renato Tatu! Renato Tatu! O segredo é não olhar, né? O segredo é não olhar ele tatuando, falar, vai! Mano, mas doeu também! Ô, o meio doeu pra cacete que o Renato... Ele caiu com o olho, não sabia! Não tinha mão, mas ele foi bem, mano! Mas é o que ele fez mesmo pra chutear do Léo! Mas ele tava treinando antes ou não? Treinou duas vezes, na pele morta! Treinou no outro braço do Léo, né? Mano, é tipo um... Uma massa de pele! Mano, é, tipo uma coisinha de pele! É como se fosse uma pele sintética, de mentira! Ah, entendi, entendi! Mano, mas ficou boa! É a primeira tatuagem dele, mano! Ficou boa! Ficou legal, né? Eu gostei demais! Vamos ver quem tá mais pra lá pra mostrar minha nova tatuagem! Porque eu sou... Mano, eu fui doido, mano! Eu não fico de ficha-maria! Quem tá aqui comendo? Salve, rapaziada! Mano, eu... Michael Jackson! Michael Jackson! Michael Jackson! Michael Jackson foi tá dentro, viado! Ah, sai fora daí, filho! Mano, eu quero mostrar uma coisa pra vocês que tá aqui atrás de mim! Deixa eu ver, tchau, tchau! Ah, acabei de cumprir! Deixa eu ver, tchau! O que que tá aí atrás? Você quer mostrar? Hum... Vai dar um soco de... Gente, bota! Tchau! Mano, a tatuagem que o Renato fez em mim, mano! Melhoramente eu vou mostrar pra vocês! Tchau, veado! É de verdade que é ruposo, né? É, velho! É, olha o vermelhinho aqui, ó! Mano, tá até machucadinha! O rei que fez! O rei que fez! O rei que fez! O rei que tava junto com você quando você veio! Ah, é mesmo? O rei que fez em mim! Ô, vou falar pra você quando nós era mais novo, o Renato faz uns desenhos muito loucos, viado! Cara, que bonitinha, mano! Coragem, né, mano? Deixa o Renato fazer o Mano Cê? Eu deixo! Olha, ficou igualzinho a árvore, Gui! Ficou mesmo, dentinha! Olha aqui, mano! O Renato que fez, mano! Como que ele conseguiu fazer um negócio desse? Eu deixo o Renato fazer! O quê? Tem que virar caçador! É, você não é caçador, né, Gui? Não, não, mas se ele falar... Felizmente, né, Gui? Se ele falar que... Se você fosse caçador, né, Gui? Você poderia fazer uma árvore dos caçadores de lenda, né, Gui? Mas se ele deixar eu passar... Você vai ganhar, é legal! É que por que você não passou nos testes dos caçadores de lenda, né, Gui? Eu nem fiz! E vai ter que fazer o teste caçador de elite agora! Sabe por quê, mano? O elite... Porque você não é caçador de lenda, né, Gui? O elite vai vir em 2021 e eu quero participar, mas não é, né? Fiz o quê, né, Gui? Só que pena, né, Gui? Ó, na moral, eu vou falar uma coisa pra você. Se fosse pro Renato fazer uma tatuagem dessa em você, você deixaria? Deixaria, mas eu não quero fazer aqui, não. Onde você quer fazer? Ah, aqui? Guarda. Mano, mas ele fez bem, mano. Você falou assim, ó, tá nascendo um burotinho em você. Nossa! Galhos secos! Deixa eu falar, eu não sei, mano. Sabe o que ficou parecendo aqui, de verdade? Uma árvore. De Natal. Nossa, Breno, você... É impressionante. A sua inteligência foi tudo para o lustro, né? Rapaziada, deixa eu ver se o Tiagão tá aqui, se o menino tá aqui a mais. Mano, eu acho que só tem nós hoje aqui. O menino saiu. O Boquinha tá resolvendo o B.O. de novo. Deve ter quebrado o carro, mais um carro dele. Ah, normal, né? O carro dele quebrar, isso é comum. Mano, depois eu vou mostrar pros moleque que não tem ninguém mais aqui em casa. Mas, velho, é isso. Quis mostrar, tipo, a reação real dos meus amigos fazendo uma tatuagem com o Renato e em mim. Porque, mano, não é uma coisa simples. Não é uma coisa comum. Ih, tu é, mano? Mano, não é uma coisa comum um amigo seu fazer uma tatuagem em você. Ao menos que ele for tatuador, tá ligado? Se ele for tatuador, aí não é mal ele fazer uma tatuagem em você. Mas, mano, eu falei que o Renato ia fazer essa tatuagem em mim. Ele fez. E ficou muito boa, por sinal. E foi o que eu falei, mano. Se tivesse ficado ruim, se tivesse ficado feia, eu ia deixar mesmo assim. Eu não ia reformar a tatuagem. Até porque, se é uma coisa que simboliza, né? É uma marca que ele fez em mim pra simbolizar a nossa amizade, a nossa equipe, nosso grupo. Os caçadores de lenda em si. Eu acho que se outra pessoa fizesse, aí não ia ter mais significado dele ter feito, tá ligado? Então, mano, eu curti demais a tatuagem que ele fez em mim, do jeito que ficou, do jeito que ela é. Não vou mudar mesmo, se descascar ali e tudo. Mano, eu não vou mexer nela, não vou pretejar ela, não vou mexer em nada. Porque o Renato fez assim e é assim que ela vai ficar. É uma marca, tipo, que pra gente significa muita coisa. Então, pra mim, isso já basta, tá ligado? Então, rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, mano, da reação dos meus amigos. Pra mim, eu pensei que eles nem iam acreditar, mas como já saiu o vídeo no canal, eu acho que eles já devem ter visto o título de Thumb e viu que foi realmente o Renato que fez. Então, mano, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Se você não foi inscrito, demorou. Valeu, falou, fui! Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal.